E ligo meia, meia, meia só pra me encontrar Sempre no final da noite sabe que eu tô só Não sinto sono e sempre escuto o teu sussurrar Dizendo que encontrou um cara que expõe seu melhor Eu admito, tô tão linda sobre esse luar E tu foi sempre o que me aquece após o pôr do sol E me promete me esperar mesmo se eu não ficar Eu realmente odeio toda essa sensação Me sinto só e componho pra sempre te buscar Porque aquilo que escrevo lembra o teu suor E seu sabor é combustível pro meu caminhar Aquele som que tu mais canta eu já sei de cor Vejo sua bunda e acho lindo o teu caminhar E os cachos do teu pelo é o que me deixa em nó Tu vai embora e o desmotivo só quer me drogar Mas não compete o seu sorriso é pior que pó Sou teu demônio preferido e cê nem sabe ainda Sem te obrigar, tu já faz parte da minha vida E desse meu jardim em Brasil cê é a mais linda Ela se move de um jeito que me enfrentiza E me atiza seu jeito louco de pensar Bati a porta e fui correndo só pra te buscar Mas tu se foi junto à alegria do meu coração Perdendo toda a fé no mundo virei um vilão Mas se um dia cê voltar Ainda é teu meu coração Mas se um dia cê voltar Ainda é teu